Alô mãe, eu tô a notícia seríssima pra te dar Oh mãe, acho que agora eu acertei a mão Ela tá arrumando um coração que a farra bagunçou Por tanto tempo ele negou o amor É que ela tem o jeito dela que é diferente Agora eu tô feliz, tô muito mais contente Com ela vou ter filhos, mãe, prestar comigo Tranquei as doses de cachaça por juiz Eu tô lá pensando agora em ir pra faculdade Nem vem com essa cara porque é verdade Vou planejar minha vida com essa menina Oh mãe, eu vou mudar de vida Com essa que eu caso Mudo de vida, faço horror Me ajeito no trabalho, tá bem explicado Eu tô apaixonado Com essa que eu caso Mudo de vida, faço horror Comprou um apartamento, jura 10% sem arrependimento É que ela tem o jeito dela que é diferente Agora eu tô feliz, tô muito mais contente Agora eu tô feliz, tô muito mais contente Com ela vou ter filhos, mãe, prestar comigo Troquei as doses de cachaça por juiz Eu tô lá pensando agora em ir pra faculdade Nem vem com essa cara porque é verdade Vou planejar minha vida com essa menina Oh mãe, oh mãe, eu vou mudar de vida Com essa que eu caso Mudo de vida, faço horror Me ajeito no trabalho, tá bem explicado Eu tô apaixonado Com essa que eu caso Mudo de vida, faço horror Comprou um apartamento, jura 10% sem arrependimento Mudo de vida, faço horror Comprou um apartamento, jura 10% sem arrependimento Comprou um apartamento, jura 10% sem arrependimento Comprou um apartamento, jura 10% sem arrependimento